Saiu hoje? Infelizmente não, parece que o pai dela piorou. Eu vou dormir essa noite aqui com você, pai. Raul, eu tô pensando que não acho que seja dessa. Cada segundo vai ser sagrado. Eu acho que o Orlando não passa dessa noite. Raul, não é? Nesta quinta, nove e meia da noite. Eu só não queria deixar você. Eu choro, pai. Pai.